Igor Hickley, ator que já viveu Jesus e fez várias novelas bíblicas na Record, abriu um jogo sobre seu relacionamento aberto que tem com a mulher, a ex-integrante do Rouge, Aline Wirley. Em uma postagem nas redes sociais nesta segunda-feira às 7, o ator falou sobre a bissexualidade dos dois e disse que eles têm uma relação aberta, sincera e respeitosa. Segundo ele, celebramos a diversidade como divina, entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação, curamos um ao outro na nossa dualidade, trabalhamos para manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós. Nos conhecemos como parceiros e não como posse um do outro, nossa relação é sincera, aberta e respeitosa, evocamos o amor e não o romântico. O ator finaliza, o real que cuida na dor, que limpa ferida, que nutre de saúde e que se apaixona pela vida. Bom, a nossa lista de atores da Record que fizeram novelas bíblicas e que são bissexuais, gays ou lésbicas, só aumenta. E aí, você ainda acha que tem muito ator para sair desse armário? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Tchau, tchau.